Ae mano, cê tá falando que tem rap gangsta aqui em Minas Gerais? Pra mim é tudo modinha, cê tá ligado? Tô falando de FCJ e pá, pra mim é tudo modinha Nós cantas moda que alivia as mentes tenebrosas Nós cantas moda que escuta é os moleque de pistola Nós cantas moda que não toca dentro da mansão Nós cantas moda que nem é tema da malhação Nós cantas moda que alivia as mentes tenebrosas Nós cantas moda que escuta é os moleque de pistola Nós cantas moda que não toca dentro da mansão Nós cantas moda que nem é tema da malhação E pra uma pá que falou que era rap modinha E pra uma pá que falou do rap de Minas E hoje só dá nóis no celular dos moleque representando os gangue louca Aqui da zona oeste e provar que sonhar e ir mais longe É possível e se o governo não ajudar, nós arrumando o crime A moda tá engarupado na turista é vermelha Esperando a sorte vim dentro da pochete preta Ou então esperar o vacilão moscar só passar acelerando E estralar quem tá com nós tá ligado Os bang e as verdade, o sangue e as fitas louca Aqui do lado de contagem que não tem Sangue azul fazendo teatro, copo, copo, contagem Agora tem voz, os loucos que FCJ ou seus boy vai achar A letra é criminosa, não agrada seu paladar Muito perigosa, mas pros moleque no beco, na campana de pistola Pode crer que pra eles o nosso rap é moda Nós cantas moda que alivia as mentes tenebrosas Nós cantas moda que escuta é os moleque de pistola Nós cantas moda que não toca dentro da mansão Nós cantas moda que nem é tema da malhação Nós cantas moda que alivia as mentes tenebrosas Nós cantas moda que escuta é os moleque de pistola Nós cantas moda que não toca dentro da mansão Nós cantas moda que nem é tema da malhação Nós tá do mesmo jeito narrando o que acontece Tentando ser autoestima pra vários moleque Melhor no 5-7 do que ser parasita Dependendo da mãe que no sinal vende balinha Todo mundo já sabe no final qual é o preço Então não precisa de eu ficar dando conselho Não quero pagar ser mão e nem ser dono da verdade Só quero poder tá passando uma mensagem pros moleque que gosta Dos bang pela horde não esquece da família que tá junto até na morte Vai adquirindo as naves igual maconha e tromassagem Através do boi até de trás das grades e os guerreiros na rua Tudo na disciplina quer tá sempre bonito na pista todo dia Quer viver pouco como um rei enquanto tiver vida Não vai dizer meu querido que cê também não quer tá Viajando com a família pra beira do mar Podendo gastar o que sempre sonhou Ter vencido na vida sem ser filho de doutor Os moleque tenebroso nosso rap vai ser moda Só não vai tá na Globo porque fala das pistola dos corpo carbonizado Sem motivo no mato dos monstrinhos bonado na pista de falco Rec de favela nunca vai ser de boy Vai ser pros favelado tudo que nem nós Nós cantamos moda que alivia as mentes tenebrosas Nós cantamos moda que escuta é os moleque de pistola Nós cantamos moda que não toca dentro da mansão Nós cantamos moda que nem é tema da malhação Nós cantamos moda que alivia as mentes tenebrosas Nós cantamos moda que escuta é os moleque de pistola Nós cantamos moda que não toca dentro da mansão Nós cantamos moda que nem é tema da malhação Nós cantamos moda que alivia as mentes tenebrosas Nós cantamos moda quem escuta é os moleque de pistola Nós cantamos moda que não toca dentro da mansão Nós cantamos moda que nem é tema da malhação Nós cantamos moda que alivia as mentes tenebrosas Nós cantamos moda quem escuta é os moleque de pistola Nós cantamos moda que não toca dentro da mansão Nós cantamos moda que nem é tema da malhação